Olha, eu vou pra mim, é do rapinho, gente. É isso! O seu amor vai chegar e vai dizer palavras Tu vai se sentir de beleza e vai ser... Com o coração aberto, sempre há uma saída Se chegar, vai ser bom para os dois, os dois... Bravo! Muito bem! Linda! Oi, gato! Não está nada mal. Espera, boys! Olha só! Nossa! Muito obrigada a todos, a todos mesmo. São lindos, somos todos vocês. Não mudem nunca, por favor. Assunhada. Valeu. Bora, isso aqui está o seu café. Ah, você caiu. Mas tudo isso só por um café e um pedaço de... O senhor foi rapidinho, não foi? Está aqui. Obrigada. De nada. De nada. Nossa, que maldade fizeram com você, né? Mas você também não serve para ser garçonete. Cansei, eu pirralhinha metida mulher fatal. Escuta, eu juro que eu vou quebrar o seu narizinho com essa mesa, escutou? Você se sente poderosa, não é? Mas vai ficar com essa bola baixinha, menina. Quando eu viro o Leon ficar comigo. Nos pegar em pleno amasso, sacou? Dando aquele maior beijão. Amasso para cá, amasso para lá, tudo mais. Eu vou ficar com cara de boa. Não me diga, sabe quem vai ficar todo bobo? O médico que vai fazer plástica no seu nariz, estúpida. Vou te pegar. Isso, Giovana, é isso. Isso, isso, isso. Pegue ela, Giovana. Isso, Giovana. Pusca, galera. Pusca, galera. Isso, Giovana, acabe a minha primeira. Fica com cima da barata nos homens. Desgraçada. Calma, Giovana, o que você tem? Calma aí, fica quietinha, tá? Relaxa, vai. Eu começo me agredindo, você não tem noção, Leon. Cala a boca, idiota. Essa ciumenta, demente e perigosa. Acho que você está passando dos limites. Você vai acreditar no que ela está dizendo? Não, não, não. Me desculpe. Calma, olha, esquece essa louca e vai pegar as suas coisas, porque a gente tem que ir para a luta. Vai lá, o tiozinho vai lutar agora. Eu também quero ir com vocês, deixa eu ir. Não, você fica. Bomsoir. O quê? Bomsoir. Ah, desculpe, não liguei, não. Eu quero dizer boa tarde. Boa tarde, senhora. Henrique, eu disse para você não contratar qualquer uma. Yasmin, o que você tem? Está muito estranho. Eu estou bem, eu estou bem, Giovana. Não foi nada. É que o problema... Mamãe, mamãe. Isso aqui está muito bom mesmo. Olha, lá em Cuba, meu pai adora ouvir essas músicas. Yasmin, você tem um filho cubano? Mulato. Chocolate. Chocou. Hum, bem, é que bom. A verdade é que eu não sou francesa, nem nada disso. Eu sou cubana, eu sou de Guantánamo. Eu sou da terra do ron, do açúcar, do tabaco. E dizem que é francesa, mas não é verdade, senhora. É bem cubana, cubana e nada mais. Não pense mais, não pense mais. Vamos para a festa, vamos dançar.